Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos hoje segunda-feira, 5 de junho de 2023, vamos falar sobre algumas atualizações de pagamentos de proventos pagamento de juros sobre capital próprio e aumento e redução de capital anunciado por algumas empresas e são elas Telefônica Vivo, Vitia, Camil, Dexco, EMAI, Grupo Graziotin e Tronox e se você quer saber mais o detalhamento de cada uma dessas notícias, é só ficar com a gente aqui em nosso vídeo começamos o vídeo de hoje por atualizações, atualização da Telefônica Vivo ela anunciou juros sobre capital próprio, cuja data da posição acionária foi 31 de maio o valor era de 19 centavos por ação, houve uma pequena atualização aqui na terceira casa decimal partiu aí dos 19,25, 0,19 e 27, na quarta casa decimal na verdade e aí trouxemos também aqui o Dividend Yield histórico da Telefônica Vivo ordenado aqui sempre por Datacom, no caso da Vivo, onde tem uma prática de anunciar no ano um pagamento no ano seguinte, então temos aí o que nós vemos nesses 2017 a 2023 2017, 7,31%, cresce esse yield em 2018 alcançando o melhor valor 10,46% de 2019 a 2022 volta a casa dos 7% e a parcial 2023 na casa dos 2,24% e temos mais atualização agora do grupo Vítia ela anunciou aqui a data de pagamento, anúncio aqui cuja data com pagamento de dividendos cuja data com foi 5 de maio, valor aí de 9 centavos por ação agora confirmada a data de pagamento próxima sexta-feira 9 de junho Dividend Yield histórico da Vítia 2021 a 2023, sempre crescente, mais valores relativamente baixos 2021 0,69%, passa um pouco de 1% em 2022 1,07% e a parcial 2023 bem acima 3 vezes 2022 3,08% e continuam as atualizações agora da Camil, a Camil anunciou na sexta-feira 2 de junho também atualização de valores 7 centavos por ação, pequena atualização na quarta casa decimal esse pagamento com data base sexta-feira 12 de junho, hoje foi a data X pagamento que será feito já no dia 14 de junho e o Dividend Yield histórico aqui da nossa empresa Camil 2017 a 2023 2017 a 2019 na casa dos 2% quando cresce bastante aqui em 2020 dobrando o valor 4,78% queda em 2021 2,65% voltando a esse patamar de 2% cresce já no ano seguinte 2022 4,41% voltando ao patamar dos 4% e a parcial 2023 2% de Dividend Yield e mais uma atualização agora da Dexco pagamento de juros sobre capital próprio posição acionária foi lá atrás no final do ano passado 14 de dezembro de 2022 confirmado aí esse pagamento de 33 centavos por ação para o próximo dia 20 de junho esse mês ainda Dividend Yield histórico da Dexco 2019 a 2023 2019 4,81% queda em 2020 menor valor 1,91% cresce bastante em 2021 alcançando 14,10% melhor Dividend Yield nessa série não paga proventos em 2022 0% de Yield e a parcial 2023 3,81% de Dividend Yield e agora vamos à notícia de pagamentos aqui da EMAI empresa que tem os stickers EMAI 3 ação ordinária EMAI 4 ação preferencial de melhor liquidez 18 milhões 18,3 milhões em juros sobre capital próprio 46 centavos por ação ordinária 51 centavos por ação preferencial data como foi hoje dia 5 de maio e a data X amanhã 6 de maio pagamento já nesse mês no dia 30 de junho e este 51 centavos por ação proporciona um rendimento de pontual de 0,79% vamos dar uma olhada no Dividend Yield histórico da EMAI 2017 a 2023 2017 6,3% quase o mesmo patamar 2018 5,87% queda 19 a 20 na casa dos 2,5% com crescimento em 2021 alcançando o melhor valor 10,64% já queda no ano seguinte 2022 apenas 1,3% menor o Dividend Yield nessa série 2023 já está na casa dos 3,03% e agora vamos à notícia da Graziotin nesse caso aqui aumento de capital o Conselho da Administração aprovou aí um aumento de capital da companhia no dia 29 de maio um valor mínimo aí de 10 milhões de reais e um valor máximo de 20 milhões de reais tem que se respeitar esse valor mínimo aqui para que seja consolidado o aumento de capital isso irá representar mais de 139 mil ações ordinárias valor mínimo e mais de 211 mil ações preferenciais valor mínimo máximo 279 mil ações ordinárias máximo 422 mil ações preferenciais preço de emissão 29,77 por ação ordinária 27,67 por ação preferencial considerando aí os 90 pregões em dias úteis de 26 de outubro de 2022 até 31 de março de 2023 sem aplicação de ágil ou deságil que é uma prática que normalmente as empresas fazem para atrair em processo de aumento de capital aqui não vai ter deságil data de corte foi o dia 2 de junho e sexta-feira hoje foi a data X e o prazo para exercer esse seu direito a subscrição no aumento de capital vai de 5 de junho a 4 de julho de 2023 destinação dos recursos sempre é interessante saber o porquê desse aumento de capital preservação da estrutura de capital posição de caixa da companhia e também fazer frente à manutenção do projeto de reestruturação das suas lojas direito de subscrição 3,61% por ação ordinária sendo 3,46% aí da sua quantidade de ações ordinárias em ações ordinárias e 0,15% em ações preferenciais em cima da sua quantidade de ações ordinárias já você que é proprietário de ações preferenciais 3,61% aplicado já direto na sua quantidade de ações preferenciais frações de ações que porventura tenham fora desse percentual serão agrupados como sempre ocorre nos aumentos de capital agrupados em números inteiros vendidas em leilão e rateadas conforme a proporção de cada investidor já Tronox anunciou redução de capital e é uma redução de capital aprovada em Assembleia Geral Extraordinária em 11 de abril de 2023 data base será o próximo dia 12 de junho a data de corte 13 de junho será a data X participar dessa redução de capital o investidor ainda pode aquele que não tem ações da Tronox valor a receber nessa redução de capital R$ 4,36 apesar desse valor chamar a atenção de você investidor saiba que isso é como os dividendos o valor na data X no dia 13 de junho irá cair a ação abrir o pregão com gap nesse valor e aí o movimento natural do mercado de ações a ação pode desvalorizar mais valorizar com o tempo mas esse valor que você irá receber será descontado das ações no processo de redução de capital pagamento este de R$ 4,36 será realizado no dia 26 de junho e é isso pessoal onde é que nós podemos acompanhar anúncios e pagamentos de proventos pelas empresas listadas na B3 nossa bolsa de valores com certeza nos acompanha aqui no YouTube em nosso canal Quero Ganhar Dividendos onde sempre trazemos vídeos atualizados detalhados para você amigo investidor também nosso Twitter, Instagram grupo do Telegram três locais onde a informação chega ainda mais rápido querendo participar do grupo do Telegram é só clicar no link existente na descrição do vídeo também se cadastra lá nas áreas de RI das empresas que são as áreas de relacionamento com investidores cadastra lá seu e-mail e passa a receber através de mensagens informações atualizadas sobre aquelas empresas e consultas em geral Dividendo BR meus dividendos Status Invest e Fundamentos lembrando sempre nossos vídeos não são recomendação de compra ou de venda das ações mas se você nos acompanha até aqui nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho e não esqueçam o like gestos simples mas que ajuda bastante o crescimento do canal além de ser um estímulo a produção de novos vídeos para vocês também se inscrevam ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos não perdendo boas oportunidades de receber proventos nos acompanhem interajam conosco nas redes sociais compartilhem o vídeo com seu amigo parente investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer tenham todos uma excelente noite se cuidem um grande abraço e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus Obrigado.